O fim do ano está aí, e além do planejamento necessário que se deve ter com o uso do 13º, as pessoas devem ficar atentas às mudanças na economia. Em discussão, o salário. Para este servidor público, o mínimo deve ser o mais alto possível, mas o valor de 540 reais estaria bom. Se eu for pela Constituição, teria que ser mais de 1.500 a 2.000 reais. Mas como a gente sabe que não é assim, então assim, ó, e 580, se for o piso do salário do Estado, teria que ser quatro categorias. 587, 616, 640 e 670. Porque se der mais de 300 dólares, se der mais de 300 dólares já está ótimo. Só que o custo de vida não pode subir. Se subir o custo de vida, aí meu amigo, aí não tem salário que resolva. A discussão do valor ideal, ou que o governo poderia repassar à população, começou desde a eleição da então candidata Dilma Rousseff. Agora, parlamentares, governo e as centrais sindicais tentam um acordo para o valor do salário mínimo, que pode chegar até 550 reais. Este autônomo acredita que o salário deve ser suficiente para suprir as necessidades básicas das pessoas. O ideal para uma pessoa, um trabalhador, que desse condições, saúde, educação, transporte, moradia, sabe? Tudo que uma pessoa pudesse sobreviver sem precisar pedir favor para ninguém, sabe? Para este economista, o planejamento é a palavra-chave para evitar maiores consequências no ano que vem. Até o momento, não se tem certeza de quanto será o valor certo do salário. Mas, segundo João, a tendência é que o governo não aumente muito. O custo do endividamento é muito alto, né? Além de impedir que gaste no futuro, ele impede também toda a mobilidade que o indivíduo tem com o dinheiro, ele fica atrelado a um grande período em contas a pagar e impede qualquer mobilidade que ele tenha com o seu dinheiro. Então, evitar o endividamento e o planejamento financeiro. De acordo com os cálculos apresentados pelo Ministério do Planejamento, cada aumento de R$ 1,00 no salário custa R$ 286 milhões aos cofres públicos. Segundo Jailson Coelho, isso acontece pela alta dívida interna do Brasil, que chega a R$ 1,6 trilhão. Já há alguns anos o governo vem gastando mais do que arrecada. Apesar dos recordes de arrecadação, a máquina pública está consumindo grande parte da arrecadação do governo. É claro que um aumento no salário mínimo, ele impacta diretamente nas contas públicas. Isso cria um problema para o INSS, mas cabe ao governo saber dosar e saber onde deve cortar. Para ele, todo o valor é propício, até de R$ 600,00, desde que haja economia. É necessário que haja cortes em outras alíquotas, em outras contas. E um dos cortes tem que ser os gastos da máquina pública. Nós tivemos nos últimos anos uma média de, por dia, gerados 58 empregos públicos. Ou seja, por dia de governo nos últimos oito anos, a cada dia são mais 58 funcionários públicos que a sociedade paga através dos impostos que são pagos no consumo dos bens e serviços. Eu acredito que o governo não vai estender, que vai ficar no que o governo promete, 540. Se nós tivermos um aumento aí, não vai passar muito de 550, vai ficar nisso. O 580, como está sendo aí, as centais sindicais pedindo, eu acho quase impossível o governo conceder isso. Enquanto a decisão não sai, o brasileiro tem que continuar trabalhando e tentando outras formas para ter dias melhores.